Olá gente, muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero te mostrar uma casa que literalmente toda ela é integrada. Inclusive, integração do ambiente de estar até com a rua, até com o pátio da frente da casa. Eu quero te mostrar essa casa de 204 metros, com 4 suítes. Dá uma olhada nesse belo projeto. Então gente, essa casa é no condomínio Quintas do Lago, aqui em Shangri-La, na divisa com Atlântida. Quem não sabe, Atlântida é o bairro mais nobre aqui de Shangri-La, bem pertinho de Capão da Canoa. Gente, essa casa entrou à venda agora há pouco no encarte. É novinha, você pode estar conhecendo ela. Só agendar a visita se você gostar. Dá uma olhada nesse living todo aberto, integrado com a sala de estar, jantar e espaço gourmet. E também, literalmente, integrado com o jardim de fora e a rua. Então gente, chegou o momento agora de abrir as cortinas e você ver por diante desses belos vidros e ver como a integração do living, da sala, da rua, do parque, do jardim. Parece que a casa está no meio da rua. Dá uma olhada aí. Gente, como eu falei, a casa está à venda e ela está com uma condição imperdível. O proprietário da casa, nosso cliente, estuda receber um apartamento na cidade de Capão da Canoa, estuda um imóvel na grande Porto Alegre também. Vale a pena você conferir esse belo imóvel que entrou há pouco tempo para a venda. Com certeza vai vender muito rápido. Projeto diferenciado de arquitetura. Dá uma olhada nessa cozinha, totalmente integrada com todos os ambientes aqui sociais do imóvel e com essa bela churrasqueira. Prontinha para você fazer a sua festa de final de ano. Gente, a casa é tão integrada, é tão integrada com a rua. Eu vou atravessar aqui atrás da minha lareira, dei a volta aqui. Aí está a rua e eu estou ainda dentro de casa, praticamente. Aí está a rua do condomínio. E aqui eu dei a volta na minha área de casa e entrei novamente aqui na minha sala de estar. Gente, projeto diferenciado, hein? Vale a pena conferir. Entrou agora a venda. Chama a gente aí, curta o resto dos vídeos desse belo imóvel. Então, gente, vamos para a parte privativa. Aí você acabou de ver o lavabo e agora eu vou mostrar as demais suítes para vocês. A última suíte é a suíte principal, a suíte do casal. Todas elas são suítes com banheiros independentes, tá? Tornando esse belo imóvel uma ótima opção de moradia aqui na praia. O condomínio Quintos do Lago é um condomínio bem próximo aqui do centro de Capão da Canoa. Próximo a todos os recursos. Com saída na avenida principal aqui da cidade. E com saída também na rodovia RS aqui, a Estrada do Mar. Não sei quem conhece, mas é uma rodovia que interliga todas as praias aqui no litoral. Lembrando, esse imóvel, essa casa, possui 204 metros de área privativa e o terreno dela é 18 por 30, totalizando uma área total de 550 metros quadrados. Gente, o condomínio, tá? Alguém me perguntou, vários me perguntam o valor de condomínio. O valor de condomínio desse imóvel gira em torno, mais ou menos, tá? De 700 reais por mês. O que o condomínio oferece, Diego? O que o condomínio oferece? Eu vou explicar. Ele tem um clube, tá? Uma piscina grande, adulta, infantil. Salão de festas. Duas grumeterias. Quiosques com pier. A possibilidade de andar de pedalinho no lago. É um lago artificial grande, bem grande pra caramba. Um dia eu posso postar pra vocês conhecerem, né? Além disso, segurança 24 horas. Quadras poliesportivas de tênis coberto, de paddle. Futebol, futebol sete, vôlei. Areia, né? Campo de areia. Então, gente, é um condomínio completo. É um condomínio consolidado que tem poucos lotes hoje que não tem casa. Então, gente, agora eu quero te mostrar a fachada aqui por fora, tá? Que é uma fachada contemporânea. Parece que a casa tá suspensa, né? Quero te mostrar ela fechada, com vidros. E quero te mostrar ela também aberta, com todas as cortinas e todos os vidros. Dá uma olhada aí. Gente, o que que é essa lareira no meio do living aberta? Tu já imaginou isso aqui de noite? Os vizinhos todos olhando com fogo ali? Muito top, né? Gente, muito obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like. Se gostou, se inscreva no canal. Ative as notificações. E agora tem que fechar a casa, né? Fechando então essas belas cortinas. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. E tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto